O Chico, a Polícia Civil reage com medida e pode aumentar a divisão entre as polícias paulistas. Parece que com a decisão do Tarciso ontem, dá uma recuada por 45 dias, mas esse recuo aconteceu em função dessa postura, dessa posição da Polícia Civil. Que posição foi essa, Chico? Vai lá. Madalena, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil notificou o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme De Rit, contra as medidas anunciadas pelo governador para que agentes da Polícia Militar exerçam atividades de investigação no Estado. A notificação endereçada a De Rit é assinada pelo delegado Rodolfo Queiroz Latesa, presidente da Adepol. Nela, o representante da entidade afirma que, aspas, causa perplexidade, fecha aspas, a notícia de atribuições de atividades de investigação para a Polícia Militar, e diz que as medidas previstas não podem ser adotadas, aspas, a pretexto de se regulamentar a lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar, fecha aspas. Mesmo com o recuo do governador, a categoria pretende apontar dados que mostram o incentivo do governador à Polícia Militar em detrimento à Polícia Civil. Ontem à noite eu vi, se eu não me engano, foi no Metrópolis, no site Metrópolis, a diferença entre o que a Polícia Militar recebeu de incentivo de dinheiro e a Polícia Civil. Você tem essa informação, Luiz Antônio? Não tem, né? Não tem aqui, mandava. Não sei se o Fernando tem, mas, olha, foi uma coisa, assim, assustadora. Então, quer dizer, a Polícia Civil está dizendo, não é que nós não temos condição, não temos condição porque o dinheiro não chega. Vai indo tudo para a Polícia Militar e pouco para a Polícia Civil. Então, quer dizer, o problema está aí. Então, por isso que o governador Tarcísio viu, analisou, falou, não está correto isso, né? Então, recuou e vai, talvez, rever uma situação como essa. Porque eu acho que a Polícia Civil está precisando de mais incentivo. Nós estamos reclamando muito aqui da Polícia Civil porque está escondendo o boletim de ocorrência, censurando, né? Então, eu acho que a Polícia Civil deve fazer um trabalho mais consistente. Elucidou ontem, por exemplo, o atropelamento da... Faz um trabalho bonito e tal. Tem que divulgar esse trabalho, né? Fica aí prendendo uma ciumeira danada, sabe? Tem que reclamar, falar, eu estou precisando de investigador, eu estou precisando de escrivão. Inclusive, o escrivão é uma peça muito importante na Polícia, viu? Sabia que o escrivão, quando ele tem capacidade... Sabia que o grande escritor carioca foi escrevão de polícia? Qual deles? Oh, meu Deus do céu. Fugiu da minha cabeça, hein? Fandu, está vivo até hoje, né? Mas é um... Escreveu a gosto, escreveu... Rubem Fonseca? Rubem Fonseca. Rubem Fonseca foi escrevão de polícia. Começou a escrever lá. Agora, a história dele era tão perfeita que parece que o juiz já tinha até tudo na mão. Tudo que ele queria, teria na mão. Quer dizer, bem feitinho. Então, quer dizer, tem que ter tudo muito bem preparado, né? Para que você tenha uma polícia civil qualificada para poder entregar tudo de bandeja no inquérito que é feito dentro de uma delegacia, não é verdade? O trabalho é importantíssimo, Madalena. Agora, essas tensões servem para mostrar que há uma indisposição nata entre a polícia civil e a polícia militar. Eu acho que isso também precisa ser equalizado. Por que essas tensões vêm à tona, se inflamam de vez em quando? Justamente por conta dessa situação de que a secretaria pende para um lado. A Secretaria da Segurança Pública, preferencialmente, deveria ser exercida nem por um representante da civil, nem por um representante da polícia militar, justamente para que ela seja um olhar de contrabalanço. Essa era uma estratégia muito adotada, apesar das críticas que a gente sempre fez, pelo PSDB aqui em São Paulo, buscando sempre um promotor. Veja o caso do Alexandre de Moraes. Era um promotor. um homem do direito, que exerceu o papel na Secretaria da Segurança Pública, para não desequilibrar esse jogo, como está acontecendo agora com o The Hit, que está jogando todas as suas cartas numa militarização. Politizaram a polícia. Exatamente. Jogando a polícia no centro das decisões, que são políticas. A secretaria é o órgão político que rege as polícias. O Rio de Janeiro fez um papel pior ainda, que foi extinguir a secretaria. O que virou? Delegados com superpoderes, como foi o caso do delegado envolvido, o rival envolvido até no assassinato da Marielle. Quer dizer, não havia o contrabalanço da política ou de alguém no exercício do cargo que fosse superior aos órgãos da segurança pública, mas sem ser de um lado nem de outro, sem pender para um lado ou para o outro. Esse equilíbrio é muito importante na formatação do Estado. Parece que Rio de Janeiro, São Paulo abriram mão disso e o que tem é esse discurso inflamado de um lado e de outro. Alguma observação para encerrar o assunto? O Luiz Antônio tocou no nervo, que é o seguinte, se você não tem algo acima, a falta de comunicação entre a militar com a civil é tão grande, que se você não tem um superior hierárquico para fazer a ligação, uma polícia não conversa com a outra. Isso aconteceu durante muito tempo no Rio de Janeiro. Enquanto você não resolver algumas coisas com relação à Polícia Militar e Civil, vou pegar o Estado de São Paulo aqui, e a primeira delas eu acho que é a questão salarial. Quando você percebe quanto ganha um policial civil e quanto ganha um policial militar, você vai perceber que essas diferenças já começam a criar esse atrito que existe. Então eu acho que precisa equalizar. Quem ganha mais, a Polícia Civil ou a Polícia Militar? Polícia Militar ganha mais. Aqui, Pedro, eu estou vendo os números aqui e mostram uma realidade bem distoante. Só para complementar, Madalena, essa questão que é polêmica, que é sobre a Polícia Militar poder registrar termos circunstanciados, já houve, inclusive, entendimento do STF que a Polícia Militar pode registrar termos circunstanciados. E já tem até uma decisão assentada no STF sobre isso, uma decisão, inclusive, o entendimento do Barroso, porque, de acordo com o entendimento do STF, o termo circunstanciado, ele não exige investigação, em si informação. A autoridade policial, ao tomar conhecimento do fato, essa autoridade vai levantar todas as informações necessárias e encaminhar o juizado especial para tomar as decisões. Por isso, no entendimento do STF, a Polícia Militar pode, sim, registrar termos circunstanciados. Mas parece que estava um pouquinho além, né? Parecia até entrar no campo da investigação, né? Não era isso, não? O termo circunstanciado é aquele crime de menor potencial ofensivo, Madalena. Então, quando a Polícia Militar toma conhecimento, hoje ela encaminha para a Polícia Civil. Mas, no entendimento do STF, de acordo, inclusive, com a Lei 9.099 de 95, no artigo 69, a autoridade policial que tomar conhecimento pode registrar o termo circunstanciado. Bom, então, tanto é que o próprio governador recuou 45 dias para estudar e rever a postura, porque criou-se aí um atrito, um conflito, uma colisão entre Polícia Civil e Polícia Militar. Nós vamos lá.